Iniciou o dia 18 e vai até o próximo dia 25, a Semana Nacional do Trânsito. E aqui hoje em Pedreiras, o DMTT irá fazer o lançamento dessa campanha. Aqui ao meu lado estou com o Túlio, ele que é diretor de trânsito e transportes aqui da cidade. Túlio, como irá funcionar essa Semana do Trânsito aqui em Pedreiras? Hoje o departamento vem mostrar novamente que nós temos o poder de conscientizar, de educar o nosso trânsito de Pedreiras. Então nós estamos com uma vasta programação em decorrente dessa semana, que é nacionalmente comemorada entre 18 e 25 de setembro. E o departamento municipal vem às escolas mostrar, educar, procurar conscientizar aquelas crianças, aqueles jovens que já estão ingressando no mundo do trânsito, aqueles jovens que já estão tirando a sua habilitação, para que eles possam ter educação. Porque nós sabemos que o mau costume, ele acaba nos atrapalhando e nos causando dano no nosso município. Então o que a gente quer enfatizar é interagir com a sociedade, buscar reeducar o nosso povo para que nós possamos ter um trânsito com mais eficácia. Túlio, fale para a gente a importância dessa semana para o trânsito, não só aqui em Pedreiras, mas também em todo o Brasil. O nosso trânsito, nós sabemos que hoje ele é um problema. E é um problema que a gente quer resolver. Resolver da seguinte forma, educando, buscando. E nacionalmente a gente tem visto que mesmo com a pandemia, o índice de morte no trânsito ainda é grande o número. Então a gente quer tentar diminuir. E só fazendo essas campanhas educativas, fazendo essas palestras educativas, que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. E como é que fica a programação aqui, como a gente já citou aqui, começou no dia 18 e vai até no dia 25? Ontem nós tivemos na cidade de Pedreiras um grande movimento aí, encabeçado por um grupo de motociclista, G-Rift, fazendo um grande movimento na nossa cidade, um bate-volta, onde vários motoqueiros, diversos motoqueiros de diversas cidades, se reuniram no município de Pedreiras. Mostrando o quê? Que o trânsito é possível ser educado. São pessoas que têm o poder de altas motos, de alta cilindrada, mas que não são amantes da velocidade, e sim a prática do esporte, do lazer, da diversão em duas rodas. Então isso é gratificante para a gente poder ter contribuído com ele e estar nessa parceria. E nessa semana a gente vai estar com palestras em escola, palestras em faculdade, distribuição de profetas nos semáforos da nossa cidade, procurando realmente chamar a atenção daquelas pessoas que fazem uso do trânsito. Não só o pedestre, não somente o ciclista, não somente o motociclista, mas na sociedade no modo em geral. Porque se hoje a gente for olhar, nós podemos fazer muito mais. E o pouco a gente procura fazer, a gente procura dar de graça para o povo. Então basta só o que o povo coloque em prática. Então o departamento vem com diversas ações até o final da semana. Com fé em Deus, a gente vai chegar a sexta-feira com nossa meta atingida, com o que nós pensamos, com o que nós planejamos. Interados juntamente com outros departamentos, a gente busca sempre trabalhar na mesma linha de raciocínio. Sabemos que nosso município é dividido por uma ponte, nós temos nossa irmã, Tris e dela, do Vale, da qual sempre soma conosco, sempre nos ajuda. E sempre trabalhamos nessa comunhão, nessa união. Porque se não tiver essa interação, a gente não consegue atingir os nossos objetivos. E na sexta-feira eu quero convidar, aproveito a oportunidade, para convidar tanto os ciclistas como os motociclistas dessa cidade para que nós possamos estar saindo da Praça do Engenho até a Praça do Jardim num passeio, digamos assim, num passeio, para que a gente possa mostrar a nossa força, a nossa valorização. Valorização essa, que a partir de agora começa a trabalhar em cima dos nossos amigos ciclistas. Porque tivemos a alteração na lei, da qual agora tem a questão da ultrapassagem. E a valorização, porque com a pandemia, muitos procuraram se reinventar de todas as formas. E uma das formas de se reinventar através, buscando a saúde, foi o ciclismo. Procuraram até por questão de saúde, por questão de investimento, por questões alheias contra as nossas vontades. Nós conseguimos o quê? Sair do nosso veículo, sair da nossa moto e praticar mais as atividades físicas que nos exigem a nossa saúde. Então, conto com os ciclistas e conto com os motociclistas da nossa cidade para que nós possamos fazer esse belo passeio no nosso município, na sexta-feira, às 18 horas. A importância da Semana Nacional de Trânsito é a conscientização das pessoas, dos usuários de trânsito, tanto os pedestres, os motociclistas, os condutores de veículo automotor de modo geral. As pessoas têm que ver que a educação está acima de tudo. Quando a gente preserva, faz essas ações de educação para o trânsito, a gente está preservando vidas. Damião, hoje você está secretário de administração, mas você já foi aqui diretor da Seretran, aqui em Pedreiras. Falando num contexto em geral, qual a importância de ações como essas para que a gente possa ter um trânsito mais seguro? Como eu falei anteriormente, todas as ações voltadas para a educação de trânsito são de suma importância. Eu tive o prazer de dirigir a Seretran durante sete anos, sou diretor de autoescola, sou instrutor de trânsito, examinador de trânsito, e assim, todas as vezes que a gente vê um ente que participa do trânsito de forma ou estadual, ou municipal, ou federal, fazendo ações para educar as pessoas, a gente fica feliz, porque a gente tem consciência que a gente vai diminuir o número de acidentes e vamos preservar vidas.